Olá, boa noite, eu sou Vera Lúcia da TV Itaipu, a Suébi, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo aqui na terceira edição do Festival de Maricá, a Feste Mar. São exatamente 19 horas e 30 minutos. Nesse momento, estamos aqui com o show de Tiago Dantas, que iniciou 18 horas. Depois, às 20 horas, vem o show de Amanda Silva e 22 horas, faixa etária. Bom, gente, o Feste Mar começou na sexta, tem hoje e tem amanhã, domingo. Domingo, amanhã, a partir de 15 horas, tem show de Thunder Rock, 17 horas, café Bourbon e 19 horas, Os Bartiras. Bom, aqui o Feste Mar é a realização da Prefeitura de Maricá, da Condemar, Secretaria de Turismo, Secretaria de Promoção e Projetos Especiais. Aqui também está tendo a campanha do agasalho, onde você traz um agasalho e troca por um corpo ecológico. Bom, as fotos vocês vão encontrar no nosso site www.eventai.com.br E aí, gostou, faz barulho aí! Que beleza! Feste Mar 2022! Uma realização com o Neymar, Secretaria de Turismo, Secretaria de Promoção e Projetos Especiais. E Prefeitura de Maricá! Grande Prefeitura de Maricá! Obrigado à imprensa e ao local também, sobre o evento, divulgando para todo o Brasil e para todo o mundo. Até o encontro, vocês já sabem, Maricá, a cidade que abraça! Faz assim todo mundo, abre o abraço, abre os braços, vamos lá, quero ver! Abre os braços, Maricá, a cidade que... Abre os braços! Abre os braços! A CIDADE NO BRASIL